Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura sua audiência Novamente aqui na minha super parceira Gui Modas Você que revende moda masculina Presta só atenção nessa loja Sucesso hein Brasil Mas antes de eu mostrar tudinho pra vocês Já vou deixar o cartãozinho contendo todas as informações, ok? Bom meus amores, este aqui é o cartãozinho Aqui tá aparecendo pra vocês dois números de WhatsApp Terminou esse vídeo? Tem alguma dúvida? É só vocês chamarem uma das vendedoras Que elas terão o maior prazer de atender vocês, tá? Tá passando no Instagram, já segue lá Tá cheio de fotinhas com os modelos Que vocês podem estar usando pra revender na sua cidade E toda vez que chega novidade Eles avisam lá no Instagram, tá? Então já segue lá Eles ficam aqui no Shopping Azulão Box 2346 É bem ao lado do estacionamento do Azulão, tá? A primeira loja, gente Aqui na calçada é bem facinho de encontrar Não tem erro Aqui eles são fabricantes próprios, tá? Aqui eles vendem as camisetas As regatas e os moletons Começando aqui pelas regatas Elas vão do P ao GG, tá? Tanto as regatas quanto as camisetas São no fio 30.1 Malha penteada no algodão, tá bom, gente? Olha esse toque Macio, Brasil Confortável, entendeu? Coisa de qualidade, Brasil Pode comprar sem medo E ser feliz, tá? E o preço, Tyler? Quanto é que elas estão saindo? Elas estão saindo R$30,00 no varejo, tá bom, gente? Tanto as camisetas quanto as regatas Ou 4% Tá bom, gente? No atacado elas estão saindo R$20,00 A partir de 15 peças E pra você que é hiper atacadista Temos um preço especial, tá bom, pessoal? Elas estão saindo R$16,00 Mas aí já é um atacado mais acima, tá? São bastante peças Mas pra maiores informações É só chamar as vendedoras Então bora lá Vamos aos detalhes, tá? Vamos aqui começar mostrando as regatinhas Essa aqui é da Chicago Bulls Isso Certo? Temos outras cores Temos outras cores Como eu disse PMG e GG as regatas, tá bom, gente? Essa aqui É o Green, o original Aham, maravilhosa Essa é a Nets Brooklyn Topzera NBA Aham Ah, é aqui embaixo Essa é a Jordan Jordan Lakers 23 Peters é a estampa original também E a Lakers é a estampa original também Maravilha Vindo pra cá Temos as camisetas As camisetas é do M ao GG Tá bom, pessoal? E essa aqui é de qual? Chicago Bulls Do Cleveland Ducks Redskins Bators Hardings Aí tem a Chicago Bulls Com o touro na frente Ward-Sanis Lakers é a estampa original Boston Celtics NBA E Jordan Temos também esses outros modelinhos Milwaukee É que ganharam agora Ai, que legal Nova? Isso Top Aí tem Philadelphia Aham New York Maravilha E agora a gente vai mostrar pra vocês Os moletons Tá bom, pessoal? Eles estão saindo 65 reais No atacado M, G e GG Eles tem bolsinho canguru Tá vendo ali? E também capuz E também todos esses times Que a gente falou pra vocês Ok? E é isso, meus amores Esse foi só um pouquinho Da loja pra vocês Como eu disse no começo do vídeo Se tiver ainda alguma dúvida É só chamar uma das vendedoras Que ela terá o maior prazer De atender vocês Eles enviam pra todo o Brasil Ônibus de excursão Correios Transportadoras É só chamar Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança